Falando em segurança pública, a gente volta agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente, sabe do quê? Vou deixar pra você falar, não pode ser, Isael, de novo esse tipo de crime registrado em Três Lagoas? Mais uma vez, viu, Ana? Bom dia novamente. Golpe e pelo aplicativo de mensagem, por telefone, enfim. Os estelenatários estão ativos e cada vez mais artimanhosos, com artimanhas fascinantes e dessa vez aconteceu aqui em Três Lagoas. Preste bem atenção nessa história. Ontem, na terça-feira, por volta das 9 horas da manhã, um homem de 62 anos recebeu uma ligação no seu telefone fixo. Do outro lado, o golpista dizendo que era de uma loja de magazine no shopping em Campo Grande e perguntou para a vítima se ele tinha um cartão adicional. A vítima prontamente falou, não, não tenho cartão de crédito adicional. Então, essa pessoa orientou que este homem ligasse para o tal número, 0800, passou o número completo já pra ele. Liga lá no seu banco e peça pra que seja cancelado o seu cartão. Só que esse número também era dos golpistas. Ele ligou pra essa falsa central 0800 e aí a pessoa que atendeu orientou que ele cortasse os dois cartões, né? E que colocasse no envelope que o banco iria buscar na casa dele esse cartão. Gente, banco nenhum faz esse tipo de serviço. Enfim, ele cortou os dois cartões, colocou no envelope e, posteriormente, um taxista apareceu na casa dele pra levar aí os cartões. Bom, por volta das 10h30, 11 horas da manhã, ele desconfiado de toda aquela situação, resolveu ir até a agência bancária, onde ele tinha a conta. E aí, já era tarde demais e descobriu que tinha caído no golpe. Os ex-selenatários sacaram R$ 2.500,00 da conta corrente e do cartão de crédito fizeram compras no valor aí de R$ 1.585,00. Como ele conhecia o taxista que foi na casa dele buscar aí esses cartões já cortados, o taxista informou que levou esses cartões em uma residência na Vila Piloto 2. Agora, a Polícia Civil começa a investigar o caso, atrás é pra descobrir aí essa quadrilha desses ex-selenatários. Gente, preste muita atenção. Inclusive, Ana, conversei ontem com um delegado em Campo Grande que tá se especializando em golpes virtuais e a matéria deve sair amanhã aqui no RCN Notícias. As pessoas são pegas de surpresas e por isso acabam caindo no golpe. Então, preste muita atenção em mensagens no WhatsApp de telefone desconhecido, em ligações em telefone fixo. Banco, nenhum, nenhuma agência bancária manda buscar cartão na sua casa. Não existe esse tipo de serviço. Então, desconfie, se ligarem dizendo, desligue o telefone, liga no banco, no banco credenciado mesmo, no número oficial. Todos os cartões de crédito, de débito, no verso, tem o telefone oficial do banco 0800. Nenhum banco vai te ligar aí dizendo, ó, tem alguém passando o seu cartão aqui. Desconfie e evite cair em golpe, porque, Ana, tá demais, hein? Golpe todos os dias aqui em Três Lagoas e as pessoas acabam aí sendo vítimas. Nesse caso, esse idoso aí perdeu aí praticamente R$ 4 mil, né? R$ 2.500 de saque no cartão de crédito, mais R$ 1.500 aí em compras. E R$ 4 mil com essa crise econômica, Ana, faz uma diferença, hein? Então, a gente pede para a população, alerta, fique atentos a telefonemas, a mensagens de números que vocês não conhecem. Desconfie. Se for de banco, pegue o cartão no verso, tem o telefone 0800, e busque o contato diretamente com a agência bancária. Evite cair em golpes. Ana.